Oi gente, meu nome é Flávia Felice e hoje eu trouxe um convidado especial, Renan Charma. Pra quem acompanha o canal já deve ter visto alguns vídeos da gente cantando juntos. E se não viu ainda, dá uma olhadinha aí que eu vou deixar na descrição. Exatamente. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Vlog? Então... Um vlog? É porque eu quis fazer uma letra V, mas... Ah tá, pensei que era tipo paz, vlog. Muito de humanas, vlog. Acho que a gente vai fazer umas perguntas assim, um pro outro, de coisas que a gente já viveu juntas. E coisas que a gente sabe um sobre o outro, que a gente acha que sabe. É, então eu acho que eu vou errar tudo. Quem errar vai ficar sem roupa. Ai, mamãe, tipo... Sem roupa. Por isso todos esses acessórios aqui. É, no caso eu não tô na minha casa, me fudir. Porque eu não tenho matoca, não tenho meia, não tenho luva. Porque eu uso tênis sem meia, enfim. Depois, é, queridos, é hoje. É, eu preciso ter uma informação maravilhosa. Começa você. Posso comentar? Pode, pode. Qual é a palavra que a gente mais fala? Aquelas. 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 Agora é a sua vez. Tá. Primeira coisa que comemos juntos... Ah, eu também perguntei sobre isso. Foi no Subway. Acertou. E posso fazer a minha próxima pergunta? Ah, vamos contar o que aconteceu no Subway. Então, a minha pergunta é sobre isso. Ah, tá. Então, essa pergunta é assim. Qual é a primeira e a última situação engraçada que vivemos juntos? Aonde e contar sobre elas? Meu Deus. Site, justifique. É. Dê exemplos, tudo bom. A primeira foi no Subway. Que a gente já passou o primeiro micão juntos. Eu levei o meu ukulele. E a gente fica cantando, assim. A gente tá andando, tá cantando. Daí lá no Subway, a gente pediu um lanche. E a moça foi lá esquentar o pão. Ela já tinha voltado a horas, assim. E a gente cantando. Hold your horses now. Until the sun goes down. Aí quando a gente olhou, tipo, o lanche. Os dois lembraram, tipo, nossa, a gente pediu um lanche. A gente olhou e a moça assim, sabe. Vocês vão te ver, me jantar isso. Aí os três começaram a rir. E eu e a moça. E a moça. E a moça. Mas foi um elojioso show. O último. O último meme nosso. Nossa, esse foi muito engraçado. Tá? Meu Deus, eu não tô lembrando. Vou dar uma dica. Foi ontem. Tava eu, você, Ana Rafaela, o Thiago. Tava todo mundo, assim. A gente tava, tipo, indo pra casa. Eu não tô lembrando. Ai, meu, é muito bom. Vou tirar uma peça de roupa. Sério que você não vai lembrar? Não. Eu vou comentar sobre, então. Vários óculos? Eu também tô com óculos. Tá, eu tiro a toca também porque eu acho que eu não vou errar muito. Não, não, não. Cigara dançando, porque tirando essa toca você só tem essa blusinha. Então, foi quando a gente tava voltando, indo embora. E daí tinha, antes da gente ir no restaurante que a gente foi, tava, tipo, mó galerona, assim, várias mesas na rua e tal. Tava tendo um evento, né? A nossa amiga tava cantando. Não era pra isso. E daí, tipo, quando a gente voltou, tinha todo mundo indo embora. Literalmente, todo mundo indo embora. Porém, tinha uma única mesa. Aí você sobrou aquela mesa. Com duas meninas. E duas meninas. Aí eu fiquei, tipo, mano, eu quero muito tirar uma foto dela e fazer um meme quando o rolê acaba e você não aceita. É, tipo, quando acabou o metrô aí você tem que esperar voltar. Então, a gente faz muito isso. A gente vive fazendo meme com as pessoas. E ontem também rolou uma coisa no metrô que a gente foi perguntar pro cara no elevador onde ficava tal coisa e ele ficou quieto, assim. Daí, tipo, comecei a rir. A gente ficou com medo. Você foi pegar o elevador e eu falei, eu não sei o que você tá fazendo. Aí vamos pegar o elevador. A gente nunca pega um elevador. Aí eu fiquei, tipo, tá, vai, né? Aí tinha um cara super estranho lá dentro. É, ele já era meio estranho. Eu já tava meio com medo dele. Já pensou, paro. É, eu falei, meu Deus, ele tava com um sorriso meio estranho, assim, meio macabro. Eu falei, no momento ele vai tirar uma faca do palito dele e vai matar a gente. Tá, próxima pergunta. Primeira música que tirei quando comprei o ukulele. Nossa, eu sempre comentei isso com você. Elephant Gun ou não? É, é. Eu fiz uma pergunta sobre isso também, eu já vou falar qual era. A pergunta era, qual é a primeira música que a gente toca quando a gente pega o ukulele? Eu só não sabia que a sua tinha sido a primeira. Enfim, eu já vou colocar um negócio nessa pergunta pra não repetir. Muito fácil, muito fácil. Duas coisas que mais me irritam em dia de show. Uma sobre você. Uma é você que faz e a outra é sobre problemas em geral, assim. Então vai. Eu, eu acho que é atraso. Também, mas não era isso não. Tamo vendo aí que tem várias coisas que te riram. E quando você vai, eu te chamo pra fazer uma participação e o seu microfone tá baixo. Eu não aviso o técnico de som pra ter participação. Tipo, minha toca tá caindo, ela não quer ficar na minha cabeça. É, senão ela vai sair logo, logo. Não, calma, mas deixa eu pensar em outra coisa, porque eu tô meio que... É, então, uma, ela acertou metade, por enquanto, que foi a dos problemas técnicos. Sempre que eu vou cantar com ela, o meu microfone tá baixo. Daí, tipo, eu tenho que ficar fazendo uma oitava em cima da minha voz pra sair alguma coisa, né, show? Eu não sei como que as pessoas gostam daquela... Mas... Não, na verdade, elas não gostam daquela... É, a outra que te irrita, meu Deus... Ó, uma vez que marcou muito, que eu comentei sobre isso, foi no... Quando a gente fez aquela abertura pro School of Rock. Que tava o pessoal do... Plutão Já Foi Planeta e... A Banda Capela. Gente, foi uma coisa que eu fiz... É uma coisa que você costuma fazer. Ah, lembrei, lembrei! Você já até contou isso pra mim uma vez. Eu conto as coisas que eu fico puto, eu sou desse, tipo, eu falo, olha, isso me deixa puto. Foi assim, eu tava cheia de sacola, porque eu levo muita coisa quando eu vou fazer show. É uma malinha, eu colo ali aqui, a escaleta no braço e eu saio assim pro show. Porque normalmente não tem um lugar, né, pra deixar. Eu parei pra ir no banheiro, aí eu falei, ah, segura aqui, eu deixei ele, eu fiz ele de capique. Ela deixou tudo comigo, tudo. Aí eu saí do banheiro, comecei a trocar ideia lá com o pessoal da Pondagela Pé. Ela ficou conversando com todo mundo da banda e eu, assim, tipo, com uma cara de... Puto! Querida, você não vai terminar logo a sua conversa. E eu acho que eu desci, assim, a escada sem ajudar. Foda-se! Tipo, ela caga e não... É que, na verdade, eu te levo pra cair... Não, ela faz muito isso em todos os shows, tipo, ela... Ah, amigo, segura aqui, isso, toque, toque, todos. Aí, tipo, ela vai fazer as coisas do... Nossa, mas eu achei que era pra segurar por um tempinho, cara. Sou eu? Isso. Deixa eu ver. Música sua que eu mais gostei quando me mostrou. Ah, Confuso Assim, que, inclusive, foi lançada antes de ontem. Momento Merchan e Ouçam é uma música muito boa. Porque eu sou Confuso Assim. Onde a gente amaria aparecer depois de Famosos? E eu não vou dar dica porque esse vídeo tá sem graça, ninguém tá tirando nada. Onde a gente adoraria aparecer, assim, depois de Famosos? Depois de Famosos? Ai, é que eu adoraria aparecer em tantos lugares. Não, mas tem um em específico. Um em específico? Tem. Ai, meu Deus. Ah, você... É, calma. Tem a ver com televisão ou, tipo, é lugar? Vou dar... Não vou dar dica porque... Lollapalooza. Não. Não? Diogo Paródias. Ah, verdade! Verdade! Mano, a gente ama o canal do Diogo Paródias. Verdade! Conta pra ele, Madalena. Conta aí! A gente vê umas pessoas, assim, na rua e a gente tem mania de ficar fazendo paródia com elas, tentando imaginar o que elas estão pensando. Ontem no metrô que a gente ia entrar e daí você ficou, tipo, ai, será que eu aqui? Ai, menino, será que eu aqui? Eu tô totalmente perdida, o que eu tô fazendo aqui? Não, e o metrô querendo sair e ela lá na porta atrapalha, assim. Não, e o metrô querendo sair e ela lá na porta atrapalha, enfim. Ai, que bobeira! Deixa eu ver aqui uma bem difícil. Ah, tá, não é bem difícil, mas é uma coisa que eu costumo falar. Palavra que eu sempre uso pra problematizar alguma coisa. Tipo, causar alguma polêmica. Que eu já falei isso pra você, tipo, quando parece que tá tudo bem, você manda essa palavrinha e a pessoa fica se questionando, assim. Será? Será? É essa? É. Ah, eu acertei. Eu falei, será que é será? Será? Eu vou parar de dar dicas. É, melhor, porque senão eu vou ficar aqui. Eu quero ficar pelada, poxa. Eu vim aqui pra falar, é meu momento de mostrar meu corpo. Tá, talvez. Qual a noite eu mais passei frio na minha vida? Ah, isso é muito fácil. A primeira vez... Tá faltando a minha cara de bolada. Eu vou jogar um meme, assim, na tela, que representa a Renan. É muito você, aquela foto da pessoa se cobrindo com a fronha do travesseiro. Enfim, foi a primeira vez que ele dormiu aqui em casa, né? Foi depois do meu show de lançamento. E eu voltei muito louca pra casa. E eu cheguei em casa, assim, ó. Pá, eu capotei. E ele me acordou. Oh, Augusta. Não tem coberta daquelas... Porque ela me deixou... Aí eu acordei, tipo, tipo zumbi, assim. Catei umas cobertas, joguei. Só que no meio da noite, as cobertas ficavam todas pra mim. Não, e fora que todas as cobertas que você colocou, eram, tipo, uns quadradinhos pequenininhos. Porque ela é pequena. Agora, eu... Nossa, eu sou uma nã, né? Falando assim, uns quadradinhos. Era frio, era bem frio. Foi uma noite fria. É que eu não tava sentindo frio porque eu cheguei e capotei. E porque ela tava com coberta. Tem esse detalhe aí. E aí eu não. Aí eu fiquei, tipo... Aí teve um momento que ela falou, filha, filha. Querida, aí eu falei, ai... Vem aqui, velho. A gente ficou abraçada, assim, dormindo. Bem fofinhos. Mas não foi tão ruim, assim. Não, você acordou bravo, né? Acordei muito de novo. Acordou muito bravo. Nunca mais dormiu aqui em casa. Ai, eu entendi. Dois covers que combinamos de gravar juntos. Daí o tempo passou e esquecemos. E eles não foram postados ou... Não, nem gravamos. Tipo... E tinha ficado lindo e... Se eu corro, não é, né? Também, mas não é. Não é, não é. Porque é recente. É recente. Não sei. A música da Grace. Ai, que merda. Não, não é esse o nome da música. I don't know my name. Isso. E Carnavalha, dos... Carnavalha eu ia falar. Porque eu ia falar, mas... Não falou. Ah, não é. Estou direito. Aí você tirava meia pele. Estou cego agora. Ah, não vale. Tá no fim. Você tirou. Não, tá, vai. Três bandas que eu ouço sempre. Tipo, todo dia. Todo dia. Bandas. É bandas e pode ser artistas também. Flávia feliz. É, é legal. Aquelas vezes... Ah! Pior que eu ouço as vezes. Pior que eu ouço. Infelizmente eu ouço. Essa merda ficou na minha cabeça. Eu ouço uma vez por semana e assim eu ouço uma vez. É tipo, regrinho. Uma vez por semana. Não, é que tipo, dá vontade. Tá. É... Eu acho que eu sei. É... Nossa. House. Tá bom. House e Lana Del Rey. Não, errou. Mano. É que você ouviu... Eu ouço ela bastante, mas não todo dia. Ah, tá. Todos os dias. Grago, tá. Não? Não. Teve uma época que sim. Teve uma época que você escutava todos os dias. Mas eu gosto muito deles. E eu vou saber qual época que você tá. Vamos ver aqui. Uma pergunta. O que mais perguntam pra gente? Não, filha. Como assim uma pergunta? Você errou. Tá. As três bandas que eu ouço todos os dias são... Regina Spector. Ah, tá. Eu vou deixar. Eu dei uma parada, mas eu vou deixar. E... Aurora. 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 Tá, eu vou tirar uma peça de meia. Uma peça de meia? Um pé de meia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai. Mostra seu pé, então. Esse é meu pé, tá, meninas? O pé. O pé. Tem um meme. Eu não sei o que eu vou achar. É, ainda foi isso. Se eu achar, ó, pá, vou jogar aí na tela. Fala cinco artistas nacionais que estão na minha playlist. Olha, minha playlist tem muitos artistas nacionais. Ah, essa é fácil, então. Então, vai ficar muito fácil. Banda do Mar. Tá. Rubel tem. Rubel tem. Dois. Super Combo tem. Certeza, né, amores? Tcham, tcham. Filveras. Tem. Silva. Tem. Apertou. Quais as cidades que a gente já foi juntos? Pra cantar e pra espalhar amor. Ó, Santos. Eu ia falar. Tá, não. Guarujá. E... Mano, esqueci. Calma. Jundiaí, Jundiaí. Isso, foi um dia muito legal. Foi um dia muito legal. Que a gente cantou com a Bruna no café. Como é que chama? Foi na livraria Nobel. Isso, não é nem café. Não, mas tem café lá. Tinha café lá. Tem café, mas prefiro chaga pra relaxar. E te beijar louca. O que mais perguntam pra gente quando gravamos um vídeo juntos? Essa é muito fácil. Vocês são um casal. Ah, claro. Claro. Consegui. Corta. Corta. O que sempre acontece quando a gente tá conversando no WhatsApp. Tipo, quando um tá mandando um áudio e daí o outro também tá mandando. Tipo, tipo... Ah, meu, é uma coisa de muita sintonia, assim. Às vezes a gente tá falando um assunto... E geralmente são assuntos sérios, né? Tipo, sempre coisa séria, assim, sobre a opinião. Aquele assunto que você tem que botar a sua opinião na sua... Sim, ali, ó. A sua opinião, o que você pensa sobre aquilo. Daí, os dois tão mandando áudios juntos. Ou um tá escrevendo, o outro tá mandando áudio. E ele escreve exatamente aquilo que eu enviei no áudio. É tudo assim, ó. E daí a gente vai ouvir ao mesmo tempo. Daí, tipo, a gente tá ouvindo a mesma coisa que a gente falou, só que na voz da outra pessoa. Sim. É muito louco isso. É muito estranho isso. Sério. Ah, eu tenho uma muito boba. Cor favorita. Azul. Dos dois. É a minha também. Inclusive o nome dele tá salvo aqui como Renan Azul. Eu quero que você cite duas coisas que foram as mais, ao mesmo tempo, engraçadas e tensas que aconteceram no Guarujá. Tensas? É. As duas coisas foram tensas. Uma foi dentro de casa e a outra foi na rua. Na rua? Uhum. Ah, eu lembro. O banheiro... O banheiro, assim, travou. E, tipo, a gente não conseguia abrir. E não é porque tem uma chave. Ele travou do lado de dentro. Sabe aquele trinco que faz assim? Sim. Ele fez assim do lado de dentro porque a gente bateu a porta e, tipo... E não tinha o que fazer aí. Ela queria cagar. Tô me enganando. Mas naquela semana eu peguei muito. Daí ele entrou, assim, pela janela do banheiro. Foi morte, tipo, adrenalina, assim, uma missão impossível. A gente se sentiu uns... A gente secreta. Não, e não era uma janela do banheiro, tipo, ah, a casa é terra, beleza. Era um sobrado. Era um sobrado. Eu tive que... E ele ficou assim, se equilibrando. Como é que chama? Era uma beiradinha, assim. Era uma beiradinha. Cabia metade do pé dele. Eu fui na pontinha do pé, assim. Eu acho que eu saí da câmera. É, saiu da câmera, é ótimo. Já saiu da foto. Eu tava ali dentro, né? Eu vim ali. Mas, então, aí ele foi assim, se equilibrando. Daí ele entrou pela janelinha do banheiro. Com muito sacrifício, porque ela era um quadradinho minúsculo. E é alto. Tipo, a janela era lá em cima. E pra ele descer... Eu tive que pegar um banco, né? Eu tive que pegar um banco. E a outra coisa foi quando a gente foi pra praia, né? E lá tem umas trilhazinhas super legais. E eu, como eu sou... Meu ascendente é Libra, né? Eu sou muito indecisa. Eu tava numa praia. Ai, vamos pra outra? Ai, agora vamos voltar pra quê? E eu gosto de andar. E o Renan também. Ele ama andar. E no meio do caminho, o chinelo dele arrebentou. Foi isso? Era essa a resposta? Não? Tem a ver o chinelo, mas não era essa a resposta. Você vai ter que tirar alguma coisa, né? Ah, eu acredito. Ah, mas agora eu quero contar a história do chinelo. O chinelo dele arrebentou. E a estradinha que a gente tinha pra andar era cheia de pedra. Imagina, machuca muito o pé. Aí ele falou, bem que Deus podia enviar um chinelo pra mim. E o que que a gente encontra na frente? Um chinelo novo ali. Mistério. Migo, foi um sinal. E esse chinelo era de um barzinho. Ele saiu correndo. Ele roubou uma galera ali da praia. Eu tô rindo. É que maldade, né? Não foi tão intenso. Por isso que foi intenso. Porque, tipo, o chinelo veio como um presente ali e tal. Pra ele, né? Mas o cara, o dono do chinelo, a gente viu ele descalço e depois correndo, tipo... Era uma trovadinha. Ele tinha roubado as câmeras do pessoal que tava fazendo ensaio na praia. Foi bem foda. Nossa. E podia ter acontecido com a gente. Porque foi questão de minutos. E a gente ia levar a câmera pra gravar. Aí eu falei, não. Falar melhor não. Melhor não. É praia meio isolada, né? Só tinha eu, ele e esse povo fazendo ensaio. E que dó. Era casamento deles, né? E tal. Enfim. E daí eu fui no mercado, eu ganhei aquele chinelo na metade do meu pé. Porque era metade do meu pé. E daí eu fiz tipo, meu, que merda. Ah, eu tenho que tirar, né? Vou tirar o colarzinho. Ah, apesar que você acertou. Mas tira, porque eu quero ver você pelada. Ah, não. Era o assalto. Eu quis gravar esse vídeo. Mas então, qual que era a outra coisa tenso? Era isso, do assalto. Era pra ser isso. Ah, era o assalto? Ah, então eu acertei, né? Ah, é. É, eu achei que era outra história. Então só não era do chinelo, né? Você quer que eu tire também uma coisa pra ficar igual? Quero. Não, eu passei. Ah, tira. Porque é a última pergunta. Então, quem errar, entendeu? Ah, tá. Só pra ficar igual. E como ela teve que tirar... Pra ficar igual, é. A gente sabe muitas coisas. Era pra gente errar mais essa orientação. Três comidas que a gente cozinhou juntos. Macarrão. Macarrão. Tapioca. Tapioca. Uma lasanha a gente fez, né? Ah, é verdade. Nem que eu lembrava da lasanha. Eu joguei, assim, a pergunta. Mas eu sabia que tinham três comidas. Porque toda vez que a gente se junta, a gente tem que cozinhar alguma coisa. Mas normalmente... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu vou ter que esperar. Voltou. Mas normalmente a gente faz a mesma coisa, né? Tipo, tapioca. É. É sempre assim. Toda vez que eu vou almoço aqui, é macarrão. É o que eu sei fazer, gente. É. Nossa. Tem um pente aí. Agora é só vez. Eu não tenho perguntas. Vai, ó. Cinco segundos. Pra você pensar numa nova pergunta. Não. Cinco segundos não. É... Vai, pergunta qualquer coisa. Tá, então já vou tirar. Ó, já passou aí os trinta segundos. É... Qual foi o dia... Acabou. Claro que não. Perguntei qual foi o dia daquelas... Doze de janeiro. Acertou. Ai. Sinto muito por essa parte do vídeo. Não, agora você tira uma peça de roupa. Vai. Não, não, não. Tira você, eu acho. Tira você. Não, vai. Eu não tira. Eu tô aí vendo no Deise. É o YouTube não deixa, né? Ir pro ar. Ficou, né? Diz. Não, vai. Tira a camiseta. Pode ser? Não? Ah, vai. Nossa, arada. Ai, que cozão. Então, tira junto comigo, então. Tá bom, vai. Sério? Sério, vai. Só pra te dar essa força aí. Que eu quero ficar pelada. Tira. Tira. Tira, vai. Um, dois, três e já. Eu tô aqui. Tudo bom. Se você gostou desse vídeo, vem e volta. Já caiu. Vem e volta, vem e volta. Dá pra fazer repetição várias vezes. Um bumerangue, né? Vem e volta. Vem e volta. Claramente, nós não precisamos de efeitos, né? Porque ele já faz. Mas olha, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Compartilha. Compartilha. E vai lá conhecer o canal do Renan. Tem um vídeo novo que ele lançou, uma música que chama Confuso Assim. Como a gente falou, né? No começo do vídeo, sobre ela. E é isso. E é isso. Tem um clipe meu também pra lançar. Dia 12 de junho. About this day. Ele participou. E uma galera super legal participou também. Sim. Clara Valverde. Ana Rafaela. Ana Rafaela. Mas então, é por isso que eu dei uma parada também com os vídeos. Eu tava... Porque ela tá velha. Eu tô brincando. Eu também não me tirei. Eu tava numa correria de gravar a música. E pensar sobre o clipe. E é muita coisa assim. Só que vai valer muito a pena. É um clipe muito bonitinho. E é isso. Guardem essa data aí. Eu tô bem gato nele, hein? Bem gato. Enfim. Beijão pra vocês. Beijão. 12 de junho, hein? Tchau. Tchau. Fui.